Não tem um livro dessa mulher que não seja bom. Não é possível um negócio desse? Eu vou começar esse vídeo falando que eu não sei por onde começar. Os Crimes ABC de Agatha Christie, o livro escolhido por mim mesma para ler no mês de maio como meta literária. Caso vocês tenham parado aqui de paraquedas, aqui está o meu vídeo de meta literária, onde eu separo um livro como prioridade a cada mês. Olha, eu não sei nem por onde começar a falar sobre este livro incrível que virou um dos meus favoritos da Agatha. Ah, o problema de eu falar que virou um dos meus favoritos da Agatha é porque já não tem mais os top 3, sabe? Porque já virou um bolo lá de todos juntos. Eu ainda tenho meu favorito, que é o Nemesis. Caso vocês tenham interesse em ver a resenha do meu livro favorito da Agatha até o momento, eu vou deixar aqui em cima. E eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei pensando e repensando e matutando aqui na minha cabeça se esse aqui bateu ou não bateu o Nemesis. Não que isso seja uma competição, né? Porque eu acho que não cabe essa competição aqui, mas eu gostei tanto desse livro quanto o Nemesis. Chegou o dia, minha gente. Eu não vou falar que este é melhor que o Nemesis, mas os dois estão empatados em primeiro lugar. Porque os dois são excelentes. Este livro aqui é fantástico e eu ainda nem comecei a falar sobre o que se trata. Esse foi o primeiro livro da Agatha que eu li com uma narrativa totalmente diferente. Eu ainda não sei se tem outros livros com a mesma narrativa, com a mesma pegada, com a mesma ideia. Porque eu ingressei nesse universo da Agatha Christie um pouco tarde, né? Mas nunca é tarde. Um pouco tarde, mas nunca é tarde. Eu comecei a ler a Agatha Christie o ano passado e eu não li muitos livros dela ainda. Eu não considero a quantidade de livros que eu li muito, comparando com o arsenal de livros que ela tem. Então eu vou deixar uma playlist aqui em cima, inclusive, com todos os meus livros que eu já li da Agatha. Todos têm resenha. A playlist vai estar aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. Caso vocês tenham interesse em saber quais foram os livros da Agatha que eu li. Então esse foi o primeiro livro da Agatha que eu senti uma narrativa bem diferente de todos os livros que eu já li dela. E é fantástico, fantástico. O livro é contado em terceira e primeira pessoa, porque tem capítulos que ele conta conforme a visão de outra pessoa. E tem outras vezes que ele conta a própria experiência, porque ele está contando para você o que está acontecendo durante os crimes ABC. Então o livro vai ser narrado dessa forma e temos o Poirot nesse livro, que é um dos principais detetives da Agatha Christie. E além do livro ser narrado dessa forma, tem outra coisa diferente que foi o que mais me chamou a atenção. Temos o primeiro livro que eu li que tem um serial killer. Então apesar de tudo isso, temos um serial killer. Esse é o primeiro livro da Agatha Christie que eu vejo um serial killer desta forma, que condiz um pouco com os estudos e o que a gente sabe um pouco sobre a mente de um serial killer e coisas do tipo. Então, gente, esse livro foi escrito, acho que em 36, se eu não me engano. Mas assim, é por essa época, sabe? Anos 30. E a mente dessa mulher é incrível para uma pessoa que, sabe? Ela é... Anos 30. Anos 30, gente. Pelo amor de Deus. A cabeça dela é incrível. A rainha do crime, meu Deus do céu. Enfim, o meu surto é real. E foi uma das coisas que já me prendeu desde o começo, porque assim, você meio que não respira, sabe? Logo nas primeiras páginas, você já vê o Poirot recebendo essa tal carta misteriosa. Ele recebe uma carta toda amigável, toda bem educada, toda, sabe? Cheia de esmero e feita com carinho. Ele fica meio receoso depois de ler essa carta, porque é uma carta que no final dela fala para ele ficar de olho ali num dia tal, num tal lugar. E aí ele fica meio com o pé atrás, né? Porque ele é Hércule Poirot. Ele sabe o que está fazendo. Então ele fica meio assim, meio desconfiado. E ele leva essa carta para a polícia. E a polícia não faz nada, na verdade. A polícia acha que é uma brincadeira de mau gosto. O Poirot está vendo coisa onde não tem. E aí acontece que os dias vão se passando. E quando chega na data, acontece um assassinato. E aí as coisas começam a desenrolar. Porque tem várias coisas peculiares nesse assassinato. Tem um guia ABC deixado do lado do corpo da vítima. Para quem não sabe, o guia ABC é guia de trem ferroviário lá da Europa. Na Europa existe um guia ferroviário onde... Eu não sei muito bem como é que é o negócio lá. Mas é tipo... Os lugares, estações de trem e meios de se locomover são... São organizados por ordens alfabéticas ou coisa do tipo. Eu não sei muito bem. Basicamente isso. Então esse guia ABC é deixado do lado do corpo da vítima. Aberto na letra A. Então Hércule Poirot tem a brilhante ideia de falar... Hum... Talvez isso seja uma pista. E talvez isso seja um serial killer que vai matar as pessoas. Conforme a ordem alfabética deste guia ferroviário. E aí... E aí... Meu Deus do céu. E aí acontece tudo. E aí o Poirot começa a receber outras cartas. Com outras datas. E outros locais. E você fica muito ansioso para saber o que está acontecendo. Você não consegue largar o livro. Você quer terminar o livro em um dia. Naquele mesmo momento. E tem um momento aqui. Neste livro que a gente vê uma visão de outra pessoa. E aí que está esse jogo de narrativa da Agatha Christie. Neste livro que eu achei um pouco diferente. E eu achei brilhante também. Mas assim... A gente tem uma outra perspectiva. A história está sendo contada por esse amigo do Poirot. No meio da narrativa. Tem uma outra história. Eles indicam para vocês que não faz parte da narrativa desse amigo dele. Mas tem essa outra história. Com outro personagem. Fazendo outras coisas. E aí você começa a assimilar o que está acontecendo entre essas duas histórias. E você fala... Não é possível que isso pode ser tão óbvio. Não é possível. A Agatha não está fazendo isso. Porque depois de um tempo que você começa a ler os livros da Agatha. Você fala... Não. Não é... Não pode ser tão óbvio. E aí no final é óbvio. Mas você não percebe que é óbvio. Entende o que eu estou falando? Eu estou surtada com este livro. Porque você imagina que é uma pessoa. Aí você fala... Não pode ser essa pessoa. Porque é muito óbvio. Mas aí no final é óbvio. E aí você fala... Como é que eu não percebi isso antes? E aí você surta com o final desse livro. Porque... Ai... Eu não tenho nem o que falar, gente. Temos Hércule Poirot recebendo cartas de um assassino em série que mata as pessoas conforme a letra do alfabeto. Então ele segue a letra do alfabeto inteiro pra matar as pessoas. Manda as cartas. Parece ter uma conexão com o Poirot. E aí você vai... Gente, o que está acontecendo? Eu preciso saber quem é. E aí você não larga nunca mais esse livro até você acabar. Por isso eu tenho que falar pra vocês sobre a série da BBC. Que eu preciso falar pra vocês porque existe essa série. As séries da BBC eu já falei 20 milhões de vezes aqui pra vocês. Eu gosto muito das séries da BBC. Sempre achei que a adaptação literária foi muito boa das séries. Normalmente eles fazem essas séries de adaptações literárias. São três episódios por livro. Então depende muito do tipo de livro que eles estão fazendo. Ou de que tipo de adaptação que eles estão fazendo. Mas normalmente são três episódios aí com uma hora em média de episódio. Então eu sempre vi muitas séries da BBC. Sempre vi. Sempre gostei. Sempre elogiei. E chegou o dia de eu falar mal da série. Olha, a série chama The ABC Murders. E eles pegaram esse livro aqui, ó. Eles amassaram tudo e jogaram fora. Porque não tem nada a ver. Olha, eu baixei essa série num surto. Porque eu falei, eu preciso ver essa série. Pra eu comentar também no vídeo. Pra ter essa opção aí pra vocês. Porque não é todo mundo que gosta de ler livro. Essas coisas, né. Uma coisa chama a outra. São outros tipos de mídia. E aí eu fui ver a série. Porque assim, tem o elenco. Tem dois nomes no elenco que me fizeram ver a série, tá. Um dos nomes é Rupert Grint. Que é nada mais e nada menos do que Ron Weasley. Do Harry Potter. Então, já aí eu já falei. Ai, quero ver. Porque eu gosto muito dele. Sempre gostei muito dele. Eu acho ele um ótimo ator. Não tão valorizado. Mas eu acho ele um ótimo ator. Só que assim, Rupert Grint é feito pelo John Makovic. Gente, eu amo o John Makovic. Ele é um puta ator. E eu falei, gente, eu preciso ver essa série. Aí eu fui ver essa série. Além de ser inspirada na Agatha Christie. Também por ter esses dois atores incríveis. Ai, que desperdício de talento. Bom, o que eles fizeram na série foi basicamente pegar os nomes dos personagens. Pegar a ideia principal que era um assassino em série que mata conforme esse guia ferroviário. Então, ele vai seguir a ordem alfabética desse guia ferroviário. Então, é isso. Só isso. Eles pegaram essas duas ideias. Vamos pegar esse assassino com esse tipo de comportamento. E vamos pegar os nomes dos personagens e criar uma nova história nada a ver com o livro. Foi basicamente isso que eles fizeram. Porque, assim, não tem nada a ver. E quando eu falo que não tem nada a ver, não é que eles não seguiram o livro. Porque eu já falei aqui pra vocês que eu sei que são outros tipos de mídia. Série, TV, filmes, enfim. É outro tipo de mídia de livro. Tem coisa que só funciona no livro. Tem coisa que só funciona na TV. Então, eles têm mesmo que adaptar. Até porque é isso que se chama uma adaptação literária. Então, você adapta a história pra um outro veículo de mídia. E quando essa adaptação é bem feita, você consegue ver os personagens. Você consegue ver o crescimento da história. Você consegue ver a essência do que o autor ou a autora queria passar. Uma das coisas principais do livro é a personalidade dos personagens. Porque o livro cresce em cima dos personagens. Sem os personagens, não tem história. E sem os personagens, a gente não sabe. A gente não sabe o motivo do assassinato. A gente não sabe o motivo do serial killer matar. A gente não sabe a motivação de ninguém pra fazer o que está fazendo. Então, a personalidade dos personagens é uma coisa muito importante pro crescimento desse livro. E não só desse livro, né? Mas, no geral, desse livro aqui, principalmente. Tudo que eu imaginei dos personagens no livro é bem diferente dos personagens da tela. Isso não é spoiler porque eu não vou falar quem é e tal. Mas, assim, na série de TV tem mais assassinatos do que no livro. Sabe? Na série de TV, eles deixaram de fora simplesmente um dos personagens principais, que eu considero principais, que é o personagem que narra o livro. Como eu expliquei pra vocês, temos um narrador que é o amigo do Poirot. E é esse amigo que dá uma das pistas principais que fazem o Poirot ter a ideia e virar aquela chavinha de quem que é a pessoa que está matando. Então, essa pessoa que narra o livro é muito importante pra história. E ele simplesmente... Eu tô apontando ali, não sei porquê. É porque minha TV tá ali, coitada. Tô julgando a menina. E na série, eles simplesmente não colocaram esse personagem. Eles não colocaram esse personagem. Eles simplesmente fingiram que não existe. E aí, eles mataram um outro personagem que não morre aqui. Não tem lógica. Eu não gostei da série, minha gente. Me perdoem, eu não gostei da série. E assim, eu acho que a série, inclusive, não funciona nem sozinha. Pai, eu não vou ler o livro. A série é uma boa série de investigação policial? Não. Não é. Porque tem muita ponta solta. Eles inventam uma narrativa em cima do Poirot que não existe no livro e que é dispensável pra história. Foi uma história secundária que criaram em cima do Poirot que não tem nada a ver, que não acrescenta nada à história. Então, assim, mesmo que você não goste, não queira ler o livro e não se importe de uma adaptação, não ser igual ao livro, não ter essas mesmas essências e tal, eu não acho que é uma boa série independente do livro, sabe? Então, infelizmente, não é uma série que eu recomendo. Me dói o coração falar isso, mas infelizmente não é. Porém, o livro eu recomendo 100% de certeza. Virou o meu favoritíssimo junto com o Nemesis. Se vocês gostam de crime policial, se você gosta de Agatha Christie, com certeza você vai gostar muito desse livro. Assim como todos os outros da Agatha. Só um dos livros que eu achei um pouco mais fraco, porém, continua sendo bom. Então, eu não li nada ruim ainda da Agatha. Mulher incrível, né? Então, é isso, gente. Infelizmente, a série eu não vou recomendar para vocês, porém, o livro eu recomendo super, perfeitos, sem defeito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você ficou louca com o plot twist, ou se você já esperava. Me deixa a sua opinião aqui embaixo, que eu vou adorar saber. E me diz, você já viu a série? Você gostou da série? Vamos bater um papo aqui, tá bom? Então, é isso. Não esquece o joinha, que me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal, porque tem sempre vídeo de resenha por aqui, principalmente de Agatha Christie. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.